Porque não, quando a utopia custa, afinal, apenas uma boa vontade. Foram encontradas pérolas em ostras no Algarve. É um fenómeno muito raro, até porque foram descobertas nas ostras da espécie mais comum, as que habitualmente encontramos à mesa. Os investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve tentam agora perceber o fenómeno, até para saber se pode vir a ter aproveitamento comercial. A pérola maior não terá mais do que 5 milímetros. Mas surpreendeu os investigadores. Essa surpreendeu-nos por ser muito grande, ou relativamente grande, e por ser muito perfeita. Uma surpresa porque foram encontradas em ostras da espécie mais comum em Portugal. Nesta foi onde encontramos a maior das pérolas, em cerca de 5 milímetros. E nesta foi onde encontramos as 4 pérolas, que eram muito pequeninas, tinham menos do que 2 milímetros. Estas são as ostras que nós comumente encontramos à mesa. Exatamente, que temos comprado em qualquer supermercado, portanto pertencem ao género que dá-se a estreia. Um fenómeno documentado como muito raro. Por isso mesmo as pérolas originais já foram enviadas para a Inglaterra para serem analisadas. Tem que ser cortadas e então sujeito-se, neste caso, à microscopia eletrónica. No Algarve, os investigadores tentam perceber o porquê do aparecimento destas pérolas. Em 10 anos de investigação, entre Alvor e o Guadiana, nunca tinham visto nada semelhante. As duas ostras foram encontradas no mesmo local e as características desse sítio podem oferecer uma explicação. Não, a partida não terá valor nenhum comercial, é fundamentalmente uma curiosidade científica. Mas, sobretudo, a informação mais interessante é que estas ostras têm esta capacidade para produzir pérolas com este tamanho e com este geral de perfeição. Isto pode ser um ponto de partida para tentarmos descobrir coisas novas, mas a partida não tem valor. Coisas novas como, por exemplo, poder produzir pérolas? Por exemplo, podemos tentar nós induzir, em cativeiro, a produção de pérolas e, consequentemente, aquilo que nós, ou a técnica que nós utilizamos para induzir a produção de pérolas, isso poderá dar origem a pérolas com características mais atraentes. E poderá ser essa uma mina de ouro futura para os produtores desta espécie comum? Os investigadores não acham provável que seja rentável. Este não seria a escolha porque não é uma ostra com grande tendência de produzir pérola. A produção de pérolas já existe com outras espécies, por exemplo, nos Estados Unidos, Japão ou China. Essas, sim, com garantia de produção para gerar milhões de euros.